Mãe, esposa, professora, dona de casa. Esses são sinônimos que até 5 anos atrás, Sandra Maria carregava. Mas após descobrir que estava com uma rara doença, apenas o de mãe é o que ela ainda luta para carregar. Com 37 anos, portadora da paratireodes e de insuficiência renal crônica, Sandra agora vive totalmente dependente de familiares e amigos. Essa doença vai deformando o corpo da gente, né? E aí eu tenho que tirar essa glândula para poder voltar ao normal, tentar voltar ao normal, né? Porque eu já estou no último estágio. A médica diz que eu tenho que fazer a cirurgia o mais rápido possível. E ela vai descuidando os dedos da gente, os pés. Meu rosto não é assim, o osso do meu rosto subiu todinho. Eu não consigo mais comer comida normal, praticamente coisa líquida para mim. Bem molinha mesmo as coisas. Eu não consigo mais andar também, meu fêmeo saiu fora. Eu estou lutando aí, vou conseguir. Para complicar ainda mais a difícil situação de Sandra, o governo suspendeu o fornecimento dos remédios necessários para amenizar os sintomas da doença. Além disso, o INSS encaminhou um ofício bloqueando o benefício que ela recebia. Eu recebia até em maio. Em maio eles cortaram, dizendo que é muito caro para eles, o governo, né? E aí eu também não tenho condições de comprar. Não tenho. E aí eles, eu entrei na defensoria pública, eu ganho e eles recorrem. O estado recorre, dizendo que é muito caro para eles. Para fazer a cirurgia que combata a paratireoide, Sandra precisa viajar para o estado do Ceará. Mas para isso, ela necessita principalmente da ajuda dos familiares e amigos. Como forma de arrecadar fundos, a família está preparando uma feijoada para o próximo dia 28. E você de casa é convidado. Eu tenho que viajar o mais rápido possível. Minha família, meus amigos estão me ajudando com isso. E com a feijoada. Aí a gente está na luta aí, né? Pegando arrecadação, ingredientes para a feijoada, quem poder me ajudar. É só dizer que meus irmãos vão buscar, minha família, meus amigos. Vão buscar. Ou até quem quiser ajudar também, para comprar no dia a feijoada também, já pode ajudar. Pode vir, que vai ter todo mundo atendido aqui. Muito bom. Vai ser muito bom. E onde é que fica aqui o local onde vai ser a feijoada? Vai ser na rua Alexandre Guimarães, esquina Caboinos Ares, número 3730, Nova Porto Velho. Música Música Música